Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Você que tá chegando aí agora, ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreva aqui embaixo, toque o sininho, assim o YouTube te avisará de todas as aulas que a gente postar por aqui. Gostou do vídeo? Aproveita e já deixa o like e me segue nas redes sociais que eu vou deixar abaixo aqui do vídeo. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um cabedal de flores, lindíssimo! As meninas que vendem tramas podem fazer esse cabedal pra vender também, principalmente agora, já no comecinho do ano, vende super bem. É um vídeo inédito aqui no canal, vocês podem fazer flores de cetim, flores de qualquer tecido dessa forma, tá? E eu vou dar dicas no vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, berê, eu gostei do vídeo e eu quero fazer o chinelinho, você me ensina? Deixem nos comentários aí. Se no primeiro dia de vídeo no canal, esse vídeo bater mais de mil likes, eu faço o vídeo do chinelo pra vocês. Então, eu tô contando com vocês aí, tá bom? O que que vamos precisar pra fazer esse lindo cabedal de flores? Eu fiz fita de cetim larga, essa fita, ela tem aqui, ó, 10 milímetros. Popularmente, nós chamamos essa fita de fita número 9, tá bom? Mas pode ser a fita número 3, a fita que vocês quiserem a largura, tá bom? Quanto maior a fita, maior vai ficar as flores. Eu vou deixar uma foto nesse vídeo ainda, que eu fiz com essa fita aqui, ela aberta, a fita número 9. Porque essa aqui eu fiz a flor com a fita fechada, e eu vou mostrar nesse vídeo, por isso que ela ficou pequena. A fita de cetim, vamos precisar de uma tesoura. Três pérolas de número, aqui eu tô usando a número 6, mas pode ser a 8 também. Linha, linha de costura. Pode ser também, linha de nylon. Aqui eu tô usando uma linha de polietileno, que ela contém nylon na composição dela, ela é bem forte. Uma agulha. Agulha que vocês tiverem aí, uma agulha de mão. Essa minha flor, eu fiz a primeira maior, a segunda média e a terceira menorzinha. Mas o chinelo que eu vou deixar a foto pra vocês aí no vídeo... Eu só não tenho o chinelo que eu fiz rose gold, com as flores grandes aqui, pra mostrar pra vocês. Porque eu tava fazendo o chinelo, chegou uma cliente aqui pra comprar chinelo, ela viu o chinelo e pediu o chinelo pra mim. E já comprou ele, pra vocês verem, né? E aí, eu vendi o chinelo, mas eu vou deixar a foto dele aqui nesse vídeo pra vocês. E esse chinelo eu fiz com as flores todas do mesmo tamanho, esse rose gold que eu vou deixar a foto. Já esse aqui, eu fiz uma flor maior, uma média, uma pequenininha, pra ficar um cabedal assim, né? Eu cortei três pedaços de fita de cetim. A primeira flor, ela vai ter 55 centímetros, ela vai ser a maiorzinha aqui, ó. 55 centímetros. A segunda vai ter 45, e a terceira, que é a menor, vai ter 30 centímetros. Essa florcinha, gente, eu já tenho o passo a passo dela aqui no canal, que eu vou deixar um vídeo aqui embaixo pra vocês tá vendo. Mas, eu vou fazer uma aqui também com vocês. Mas, nesse vídeo aqui embaixo, ela tá mais detalhada, tá? Eu faço com mais calma. Vamos começar cortando uns 15, uns 18 centímetros no máximo, de uma fita de cetim, essa número 9. Vocês podem estar adaptando os tecidos e usar os tecidos que vocês quiserem. Eu usei a fita de cetim. O que que eu fiz com essa número 9? Eu dobrei assim, ó. Dobrei uma vez assim, e outra vez assim, ó. Assim mesmo. Então, ela ficou dobrada. Eu peguei essa pontinha e selei, pra ela não ficar desfiando com o isqueiro. E eu costurei essa fita na máquina de costura, mas pode ser a mão também. Eu fiz isso aqui, ó. Passei uma costura reta só pra segurar e selei as pontinhas, tá? Aí, nós vamos ficar com uma fita durinha aqui. Então, nós vamos começar a fazer a flor. Lembrando, eu vou deixar um vídeo aí com a flor detalhada. Peguei a flor maior, aqui, no caso, as 55 centímetros, vou selar as duas pontas dela, assim, com isqueiro. Da fita, pra não desfiar. Vamos começar o trabalho. Essa flor, pra ela ficar desse tamanho aqui, ó, com a fita número 9, eu dobrei a fita. Porque, se não, eu vou tentar mostrar aqui uma coisa bem rapidinho pra vocês, ó. Se eu fosse fazer com a fita normal, essa flor, ela ficaria assim, ó. Ela ficaria bem grande, ó. Tá? Eu decidi dobrar a fita, mas nessa foto que eu vou deixar aí pra vocês, a flor foi feita com a fita aberta, tá? Essa foto do rose gold. Aí, eu gostei de fazer assim, ó, dobrar a fita, porque a florzinha fica bem durinha. Dobrar a fita e começar a trabalhar. Aí, eu vou dobrar, dobrei a fita na parte que tem o brilho, ó. A parte que não tem o brilho ficou pra dentro. E aqui, eu vou começar a fazer a nossa florzinha de cetim. Nós vamos dobrar assim, ó, um pedaço e vamos segurar. Quando eu dobrar um pedaço, a minha mão esquerda, ela vai dobrar pra lá. Ela vai pegar aqui, ó, e vai fazer assim. Quando a esquerda faz assim, a direita já enrola, ó. Uma vez, duas vezes. E eu seguro essa parte assim, ó. Juntei aqui as duas, ó, tão vendo? Vamos de novo. Dobrou pra cá, ó, assim. Sempre segurando a fita pra ficar dupla. E a minha mão esquerda, e a minha mão direita vai dobrar. Mais uma vez. Encostando aqui, ó, sempre retinho aqui, ó. Tão vendo? E a minha outra mão vai dobrar. De novo. Dobra, a outra gira. Dobra, a outra gira. Mais uma vez. Dobra, a outra gira. Então, vocês vão fazendo isso até o final desse tamanho de fita que deu aqui, ó. Dobra, gira. Vamos de novo. Dobra, gira. Dobra, gira. Dobra, e aqui vai ficando assim, ó. A gente vai tentar deixar ela mais chatadinha possível, que fica super lindo em cima do chinelo. De novo. Dobra. Segura assim, ó, pra elas ficarem juntinhas. E gira. Dobra, e gira. Tem muita gente que sabe fazer essa flor, né? Mas eu gosto de explicar, porque tem muitos iniciantes aqui no canal. E nós queremos que todo mundo aprenda. Eu fico tão feliz quando eu vejo os comentários de vocês assim. Ai, Berê, eu fiz a florzinha com a tua ajuda, eu fiz o chinelo com a tua ajuda. Pra mim, é muito gratificante. No final aqui, gente, ó. Eu vou dobrar assim, ó. Olha como é que tá a flor. E vou dobrar pra cá, ó. Vou segurar aqui no pezinho dela. Nisso, vocês já vão tá com a linha de vocês, com a agulha com a linha, tá? Eu esqueci de dizer. E na pontinha, vocês vão dar um nozinho. E aqui por dentro, ó, eu vou entrar lá por dentro com a agulha e vou sair aqui, ó. Porque eu quero que esse nó fique escondido lá dentro. Vou fazer assim, ó. Seguro a florzinha aqui, ó. Seguro toda ela, porque ela não vai se desmanchar. E eu vou andar com a agulha aqui por volta. Vou fazer uns pontos bem pequenos, pra não aparecer que nós estamos costurando a florzinha, né? Tem pessoas que colam essa flor. Se você tiver uma cola quente super boa, que vocês confiem, vocês podem colar. Eu gosto muito de costurar meu trabalho. Então, eu vou dar toda a voltinha na flor, assim, ó, com a linha. Quando nós estamos dando essa voltinha, nós estamos firmando a flor pra ela não desmanchar depois, ó. Faço em toda a volta da flor. Vocês peguem aí um alicate pra ajudar a puxar a linha, se precisar. Puxamos a linha. Ó, a florzinha tá montada. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar por dentro, assim, ó, atravessar. Porque aí eu vou ter garantia que eu peguei todo o trabalho da flor e ela não vai desmanchar. Ó, agora eu já vou segurar aqui o pezinho da flor e eu vou colocar a pérola. Tá? Vou vir aqui pra cima. E vou colocar dentro desse espacinho que ela tem, a florzinha, eu vou colocar a pérola de número seis. Lembrando, vocês podem usar a pérola de número oito também, o tamanho que vocês tiverem aí. Ó. Coloco a pérola aqui. Puxo e vou lá pro outro lado. Eu saio de um ladinho e vou lá pro outro pra pérola ficar bem firmezinha aqui. Quando a gente puxa, ela fica ali dentro do buraquinho. Agora, essa parte aqui, ó, cuidem pra não cortar a linha que vocês costuraram. Essa parte aqui, a gente vai passar uma tesoura aqui. Aqui mesmo, ó, a gente acerta aqui e corta. Cortou ali, ó, ficou assim, eu vou selar essa parte aqui pra não desfiar. Tá? Quando vocês forem selar, ó, fazem assim, encoste o isqueiro. Cuidem pra não ser, não passar o isqueiro na linha de que vocês estão costurando, né? Senão, vai desmanchar a florzinha. Ela fica bem baixinha. Olha que bonitinha. Então, nós vamos fazer três. Vamos fazer uma grande, uma média e uma pequenininha. Então, nós vamos fazer as três florzinhas e quando nós acabarmos uma, na última vocês podem deixar a linha se vocês quiserem, tá? Mas sempre quando a gente acabar uma florzinha, nós vamos dar uma laçadinha, ó, e vamos fazer nozinhos pra cortar a linha. Aí, vocês cortem a linha e vamos pra próxima florzinha. Aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer o nozinho aqui, porque tem muita gente que me pergunta como eu faço o nó com a linha. Eu coloco o meu dedo assim, ó, e dou uma voltinha nele e enrola assim, ó. Enrola assim e puxa. O nozinho vai ficar ali. Agora, aqui, ó, nós vamos pegar aqueles nossos 15 centímetros de fita que nós dobramos e vocês podem fazer a marcação assim com a caneta, ó. Porque nós vamos pegar a primeira flor, a maior, né? Vamos colocar no começo aqui pra costurar, ó. Eu vou deixar um pedacinho assim, porque é o pedaço que a gente vai usar pra segurar com o fio no chinelo esse acessório, né? Geralmente, aqui, vai dar uns três centímetros. Uns três centímetros, tá? A gente vai deixar esse pedaço sobrando. O que que nós vamos fazer? O nó sempre vai ficar aqui por cima, ele não pode aparecer. As meninas que vendem tramas e quiser vender esse cabedal de flores... Podem fazer uma fitinha assim, a fininha, costurar as flores e depois fazer um courino assim atrás. Pra ficar mais resistente e não aparecer costura pra vender, né? Fica bem legal também. Então, eu vou colocar aqui a primeira flor, que é a maior. Eu vou vir com a minha agulha pra cima. Aqui embaixo não tem problema aparecer a costura, porque a gente vai aplicar no chinelo, né? Vou pegar a minha flor, vou centralizar aqui, ó. Vou segurar a flor assim pra vocês verem, tá? Vou entrar aqui, ó, bem aqui e vou lá pro outro lado. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar a ajuda do meu alicate, porque eu quero pegar bastante da flor, ó. Porque ela tem que ficar bem firme em cima do acessório aqui, né? Tá saindo a linha ali, ó, vai aqui pro outro lado. Então, a gente vai centralizar aqui, ó, pra ficar assim bem bonitinho. E aí, eu venho pra cá por cima do tecido, ó. Vocês vão tentar fazer aqui a costura mais menor possível pra não ficar aparecendo se vocês forem vender o cabedal, tá? Se forem aplicar direto no chinelo, como eu vou fazer, vocês podem costurar que não vai ter problema. A costura não vai ficar aparecendo depois. Então, a nossa intenção aqui, ó, é costurar bem firme essa flor aqui nesse pedaço de tecido. Outra coisa, ó, a flor ela vai ficar bem firme e essa parte aqui, ó, ela não pode aparecer ali. A gente vai ter que fazer de uma forma que ela não apareça, ó. Nós vamos pegar a florzinha. Vai demorar o vídeo aí pra ensinar, mas é um vídeo bem válido, gente. Vocês vão saber pro resto da vida. Eu sempre digo assim, conhecimento é sabedoria, né? Ó. Puxem bem firme. O nozinho pode ser dado aqui em cima ou lá embaixo, por dentro da flor aqui, ó. Aqui embaixo. Porque depois elas vão passar o fio e não vai aparecer. Eu vou costurar as florzinhas individuais. Já pra deixar bem bonito o meu trabalho. Aí, corta bem rente. Ó, a primeira flor já está aplicada, ficou bem retinho, ó. Não tem nada feio aqui, ó. Agora, nós vamos aplicar a segunda, que é a média, né? Ó, vamos encostar assim, ó. Ó, ela ficou encostadinha. Vamos ver lá embaixo. Vocês podem marcar aqui com a caneta, porque é aqui que vocês sabem que tem que costurar a próxima. Então, a próxima nós vamos costurar igualzinho a gente fez a primeira. Costura a próxima e depois a outra igual. Eu vou mostrar o tanto que deu aqui de diferença pra vocês verem com essa flor, ó. Encosta aqui. Vou medir aqui, tá? Quanto vai dar? Vai dar os três centímetros, vocês estão vendo? Então, aqui deu três centímetros, aqui vai dar e no outro espaço vai dar também. Aqui no meu caso. Vocês vão ver o caso de vocês. Então, eu vou costurar essa próxima aqui com vocês. Vamos de novo. Gente, é super rápido depois que vocês aprenderem de fazer e vale a pena pra ganhar um dinheirinho, né? Você pode colocar até em tiaras. Olha que lindo. Então, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou vir com a agulha aqui pra cima. Vou pegar a flor. Colocar ela de uma forma que fique mais bonita aqui. Esse chinelo pode ser um chinelo pra noiva. Depois do casamento, geralmente a noiva quer dançar, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos medir aqui. Deu, né? Vai lá pro outro lado pra costurar a florzinha. Assim. Então, nós vamos costurar igualzinha. A gente fez essa aqui e a gente vai fazer na segunda flor. Aqui, ó. Já costurei a primeira, a segunda. Agora, eu vou costurar a terceira. Eu encosto aqui na melhor posição que ficar e vou costurar ela. Então, vai ficar assim embaixo. Lembrando, até sobrou bastante tecido aqui, né? Vocês podem colocar menos, se vocês quiserem. Depois eu vou cortar mais ou menos por aqui. Então, eu vou ver onde eu marquei ali, ó. E vou costurar a próxima florzinha. Sempre lembrando, se vocês já tiverem um chinelo pronto, que é o meu caso... Vocês cuidem aqui a posição, ó. Pra elas ficarem na mesma... Na mesma distância, a florzinha, tá? Vamos lá, então. Vou costurar a última florzinha. Vou ver qual é a forma que ela fica mais bonitinha aqui. Aí, venho com a agulha. Assim. Gente, vai ficar lindo o trabalho de vocês. E assim, ó. As meninas que trabalham com pérolas, com capitais... Esse é um modelo que ele... Ele é eclético, ele anda junto. Ele entra junto com os outros, né? Então, assim, ó. Vou encostar aqui, lembrando de novo. Vocês podem vender vários modelos de chinelo. Pelo menos, eu vendo de todos os modelos um pouco. Se eu não vendesse chinelos com cetim, eu ia perder cliente. Porque tem muitas clientes que gostam de chinelos de cetim, sim. Ó, encostei ali. Vou lá pro outro lado. Então, eu vou costurar esse aqui igualzinho e já mostro pra vocês. Eu tô terminando de costurar aqui, eu vou cortar a linha. Assim, gente, ó. Ficou bem costuradinho aqui e bem aqui, ó. Pra nós depois passar o fio. Então, ficou as três juntinhas, ó. Que é a nossa ideia, né? E aqui, eu já posso deixar aqueles três centímetros, ó. E cortar, porque eu cortei aqui. Porque eu cortei a mais, né? Mas é como eu falei pra vocês. É melhor a gente cortar mais do que a menos. Vamos selo aqui pra não desfiar. E tá prontinho o meu acessório. Aqui, pra eu colocar no chinelo e aqui também. Depois, se a gente precisar cortar, nós vamos cortar. E aí, eu fiz assim, ó. Eu coloquei no chinelo, apliquei essa parte aqui com os pontinhos. Vim aqui, ó. E a mesma coisa desse lado. E aqui, gente, ó. Quando a gente for passando o fio, a gente vai passar o fio, vai levantar o acessório. Passa o fio por baixo, vem pra cima nesses espaços, ó. Esses espaços que nós deixamos, é proposital pra nós passar o fio. Então, é uma flor que ela não vai haver costura depois. Olha que lindo! Então, vocês vão aplicar como um cabedal mesmo. E essas flores, vocês podem fazer elas também de EVA. Porque eu já trabalhei com muito chinelo decorado de EVA, assim que eu comecei com flores de EVA. Vocês podem fazer flor de courino, que ficará lindas também. Um chinelo, outra sugestão. E fazer os chinelinhos de vocês. Que lindo que ficou esse chinelo. Vocês acham que vocês não venderiam um chinelo desse? Com certeza! Feito com macramê ou com fio enrolado. E olha que lindo, gente! É maravilhoso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cabedal de flores. Que ajude vocês, principalmente nesse final de ano, a vender. Cumprem as fitas, gente. É sempre bom ter fita em casa, porque sempre vende. Bastante like pra mim e me ajudar no canal. Se eu fizer o vídeo pra vocês, eu dou sugestão de preço também do chinelinho pra vocês, tá? E eu tenho certeza que depois que o outro pé já ficar pronto e eu colocar nas redes sociais, eu já vendo ele. Porque é muito lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou vocês o conhecimento, me ajudem aí também. Eu vou deixar de presente pra vocês a foto do chinelo, tanto desse que eu fiz, como do rose gold, sem a minha logomarca, tá? Pra você estar divulgando nas redes sociais de vocês. Espero ajudar a todos. O que que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos! Tchau!